Amém! Glória a Deus! 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 Ainda de pé, vamos orar ao Senhor, que o Senhor nos dê a graça e a sua misericórdia, que Ele possa nos mexer da sua sabedoria, todos nós, em nome de Jesus. Senhor, estamos na Tua presença e a começar de mim, Senhor, que o Senhor esteja quebrando todos os males, ó Pai, tudo aquilo que vem impedir, Senhor Deus Pai, de eu ser um agente, Senhor Deus Pai, da Tua Palavra, que o Senhor venha quebrar, Senhor Deus Pai, todo escudo contra a Tua Palavra, nos ouvidos e nos corações, se há, Senhor, armadilhas, se há, Senhor, pensamentos contrários, se há sentimentos, ó Pai, de rejeição, se há sentimentos, ó Pai, de revolta, de inquietação, que o Senhor venha, em nome de Jesus, repreender todo o mal e que esses minutos a seguir sejam, Senhor Deus Pai, o Senhor falando, retirando de nós, ó Pai, todo o mal e toda a incapacidade, Senhor Deus Pai, de absorver a Tua Palavra. Nós repreendemos todo o valente, Senhor, em nome de Jesus, que todo o mal seja lançado fora deste lugar e neutralizado das vidas, a partir de mim, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Ainda em pé, eu gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias em, deixa eu ver aqui, aqui, em Lucas 22, Lucas 22, versículo 31, bem pequenininho, nós vamos ler em pé isso aqui, depois, em seguida, nós estaremos prosseguindo. Diz assim, Lucas 22, capítulo 22, versículo 31, disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos, confirma a ir contigo até a prisão e a morte, mas ele disse, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que três vezes negues-me, que me negues, negues que me conheces. Amém? Só até aí. Podia jantar, irmãos? Depois nós vamos continuar. Esse texto é muito conhecido, né? Pedrão, velho de guerra. Como nós temos, às vezes, em comum com esse rapaz, né? Pedro. É engraçado a gente olhar aqui, um detalhe que Jesus Cristo nos deixa claro aqui. Muitas pessoas começam a falar sobre, ah, eu sou cristão, eu sou cristão, aí a gente vê essas situações que estão passando na Igreja de Cristo no Egito, onde, acho que 12 ou 14, eu não lembro, pessoas foram decapitadas, e eles eram, a maioria das dos cóptas, que eram a igreja ortodoxa cristã, lá no Egito, eles foram decapitados, e muitos deles falaram, eu não nego a Jesus Cristo, e eles mataram a si mesmo. Só que um detalhe que aconteceu nessa história, eu estava vendo uma entrevista com um dos irmãos, de um desses que foram mortos, lá, e eles, e ele falou assim, olha, estou feliz com o que aconteceu. Nossa, meu irmão faleceu, meu irmão faleceu, só que eu dou glórias a Deus porque os assassinos do meu irmão, os terroristas, deixaram o áudio inteiro, e deixaram o áudio mostrando, ele falando que não negaria a Jesus. Isso foi mais impactante para o Evangelho do que toda a vida do meu filho, do meu irmão, aliás, então assim, ele estava glorificando a Deus porque houve uma oportunidade após a morte do irmão dele, aliás, eram dois irmãos que ele tinha lá, dois irmãos, né, e ele estava glorificando porque aquele áudio vazou, imagina quantas pessoas não vão ouvir sobre Jesus Cristo, como assim, quem é esse daí? Esses cristãos, eles são loucos, tá certo, o Islã, alguns Islãs, eles promovem a jihad, ele pode matar em nome da fé, mas esses cristãos estão morrendo em nome da fé, eles estão morrendo, e ainda assim não negam a Jesus, como assim? Quem é esse Jesus? Tem uma história que eu já falei aqui, que no Alcorão, o nome Issa, que é o Jesus Cristo, o filho de Maria, ou o filho que eles colocam ali na linhagem, que Jesus Cristo é mais citado do que Muhammad, no Alcorão, as quantidades de vezes, né, eu vi uma... uma pessoa que se converteu ao cristianismo, dizendo isso, aí alguns cristãos falam, ah não, mas tem que extinguir o Natal, porque Jesus nasceu dia 25, então tem que parar com o Natal, porque é coisa da Coca-Cola, ok, pra nós que temos igreja, lembrando, lembrando que Jesus Cristo existiu, você tem 300 mil igrejas diferentes aqui, você tem pessoas que falam de Jesus, você tem até aquela, como se você estivesse abrindo uma geladeira, você abre sua porta, você fala, o que eu quero ouvir hoje? Ah, eu quero ouvir sobre os TJs, ah, em estar pra porta tem um TJ ali, tentando te falar de Jesus, ah não, hoje eu vou aqui, vou abrir a porta, ninguém que tá aqui soltando um panfetinho, ah, de outra igreja, beleza, não, essa eu não quero ouvir, ah, eu quero ouvir essa daqui, ah não, hoje eu não quero ouvir de Jesus, deixa eu ver o que que tem no canal, quais as igrejas estão na TV, a gente tem um evangelho aqui, ó, tem falso evangelho, tem evangelho verdadeiro, tem tudo, mas tem o nome de Jesus Cristo, são falados, hoje mesmo morreu, né, o David Miranda antes e ontem, né, foi um homem que, tudo bem, tem as suas coisas assim, mas foi um homem que viveu pro evangelho, ele tem lá os seus, ele vai se ver com Deus, mas assim, era uma pessoa que viveu, a gente tem igrejas e igrejas aqui, tem a Christchurch, etc, mas no mundo islâmico, você, se eu ouvir falar o nome Isa, que é Jesus Cristo, que é Jesus, né, é muito difícil, e aqui a gente fica se preocupando se era Yeshua, Jesus, se quer com H, com Y, e eles não ouvem sobre esse homem, porque o Alcorão é colocado em muitos países, principalmente os mais, é, os mais radicais, o Alcorão, a criança tem que decorar o Alcorão em árabe ou ela apanha, ela tem que falar, ela tem as suras, né, que são os versículos deles, e todo muçulmano, a maioria dos muçulmanos, quando eles aprendem, eles às vezes nem sabem o árabe, mas eles sabem as suras de cor, em árabe, né, e o que que eu quero falar com isso? Olhando esse cenário, a gente fala, isso, né, é uma igreja perseguida, essa é a igreja, nossa, não vejo a hora de colocarem uma espada na minha cabeça, nossa, eu vou lá, quando, nossa, quando estiverem cortando ali, quando levantarem a espada, colocarem a pessoa, eu falo, Jesus, eu vou gritar o nome de Jesus, não vejo a hora, já estou me preparando, já estou colocando a minha armadura, aí a gente faz toda essa bravada, olha só o que Jesus falou aqui para o Pedro, ai, mas roguei por ti, para que tua fé não desfaleça, e tu quando te converteres? Engraçado que Pedro estava com toda aquela bravada, há pouco tempo antes, ele tinha dado uma espada na orelha lá do, né, do cidadão lá, cortado, quando Pedro, é, fez toda essa bravada, aí Jesus, depois ele fez essa bravada, né, Jesus já estava vendo, ó, quando tu te converteres, quando você se converter, porque Jesus estava vendo aquela, aquela coisa de Pedro ser, né, não, eu vou fazer o que for, eu estarei, eu estarei, eu estarei ao teu lado, não importa o que acontecer, e Jesus, ele foi realista, ele falou, olha, quando você se converter, ele falou assim, ah, se você se converter, Jesus era muito calmo com Pedro, ele sabia, olha Pedro, você está dando os passos ainda, ele não jogou, ah, Pedro, isso aí é povo de palha, isso aí você não está convertido, não, olha, quando se converter, né, vamos aí com calma aí, olha, o que que eu quero dizer? Que muitas vezes que nós esperamos, e a gente vê Pedro aqui depois, nós esperamos esses grandes eventos acontecerem, a gente começa a ver a grande perseguida, a gente começa a pensar, nossa, lá no meio, quando aparecer, eu estou aqui, vou colocar minha camisa do, do banda, quando aparecer aquele black metal aí, eu vou arrumar o nome do senhor na frente dele, estufar o peito assim, e vou mostrar o logotipo aqui do Antidemo, ou do, das bandas do Apocatastas e de outras bandas aí, porque é cristianismo, eu vou enfrentar, e não aparece essa situação, não aparece, às vezes, aquele grande desafio, de repente, não aparece um ladrão para você evangelizar, de repente, não aparece essa situação, muito das grandes situações que a gente está esperando para provar que a gente é cristão, mas no dia a dia, as pequenas coisas acontecem, os pequenos percalços, as pequenas provas do dia a dia, às vezes a gente está esperando lá aquela coisa enorme para a gente poder falar assim, ah, agora sim, é minha oportunidade de vestir a capa aqui, sou crente, e muitas vezes a gente é mais forte, mais valente quando a gente tem uma situação iminente de perigo, mas no dia a dia, quando é para provar ali com os pais, família, relacionamento, amigos, essas às vezes são as situações que a gente fala, não, isso aqui eu não preciso, deixa eu esperar ali vir o ISIS, o Estado Islâmico, porque aí, aí eu vou ser, estou me preparando para isso, né, e muitas pessoas estão esperando a grande oportunidade para ser um testemunho de Jesus, e o dia a dia está passando, há oportunidades, há situações em que a gente vai ser provado, há situações em que o nosso martírio vai aparecer, mas a gente está esperando a grande oportunidade de ser cristão, só quando aparecem os grandes desafios, e Pedro, ele, em todo empolgado, se você vir a sequência de Pedro até aqui, aí ele ia combinar com a negação de Cristo, quando a gente vai ver, olha só, Mateus 26, 31, Mateus 26, 31, aqui, bom, aqui está, está falando a mesma coisa de Pedro, né, Pedro nega Jesus, vamos para o versículo 69, tá, Mateus 26, 69, ora, Pedro estava sentado fora do pátio, vocês conhecem já esse texto aqui de Coria Salteado, mas vale a pena a gente repensar nisso, e aproximando-se dele, uma criada disse, tu também estavas com Jesus, o Galileu, ela enfiou uma espada na cara dele, não, tá, só para saber, mas ele negou diante de todos, dizendo, não, não sei o que dizes, e saindo para o vestíbulo, outra criada viu, parece que as criadas, parece que elas, né, elas fizeram um grupinho, olha, essas criadas, vamos fazer aqui, vamos, vamos e saindo para o vestíbulo, outra criada viu e disse, aos que ali estavam, esse homem estava com Jesus, o Nazareno, e ele negou outra vez e disse com o juramento, não conheço teu homem, e disse, e daí a pouco, aproximando-se, os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente também és um deles, pois a tua fala te denuncia, então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo, não conheço esse homem, e imediatamente o galo cantou, e lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera, antes que o galo cante, três vezes me negarás, e saindo dali chorou amargamente, ah, parece que o mundo inteiro numa hora só, experimentou se juntar, o pessoal aqui nunca viu ninguém, né, na vida dele, parece que um monte de gente devia estar ali um dia nublado, cheio de, mas todo mundo, veio lá as pessoas, as criadas, depois veio as pessoas, todo mundo reconheceu o cara, quer dizer, amados, já percebeu como é que essas coisas acontecem? Parece que o próprio, a própria situação, o próprio inimigo mesmo que queria fazer de Pedro um memorial, a negação do homem de Jesus Cristo, parece que ele preparou o cenário ali, justo na hora que ele tinha falado, não vou negar o Senhor, não, não interessa, eu vou, nossa, ele não interessa, em uma situação, não enfiar uma espada nem, não falaram que iam jogar ele no fogo, não falaram que iam decapitar Pedro, não, ele não tinha ameaça de nada, ele ficou com medo, e é assim que muitas vezes acontece com nós durante os dias da nossa vida, nós esperamos, não, não, não vou negar, não, não vou fazer nada, nossa, agora, depois desse sermão, depois de domingo, nossa, abasteci meu combustível de crente, agora, nossa, é só o óleo durante a semana inteira, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ou mesmo na quinta-feira, né, já começa, ou o óleo vai acabando, ah, quer saber, eu vou faltar domingo porque, olha, semana soltou pó, ah, eu não vou vir, não quero saber de mais nada, sabe, não quero saber de mais nada, deixa pra lá, aí, quer saber, vou espairecer um pouquinho, sexta-feira, baladão, tá indo lá, quer saber, aproveito, acho que isso tá acontecendo mesmo porque eu tenho que evangelizar o mundo, então, vou fazer o seguinte, ó, tá ruim mesmo, acho que Deus tá me provocando pra eu ir lá pra balada, não sei da onde, pro showzão lá que vai tá rolando, vai ter o, as bandas lá, vai tá muita, vai ter muita, muita bebida, Jesus não gostava de bebida, então, Jack Daniels é bebida, então, ó, então vambora, né, é só não bebedar, né, vamos lá, vambora, vamos com a galera lá, e aí fica, e aí a gente começa a andar no meio, ó, vai, vem cá, como é que tá, tudo bem, beleza, tudo bem, faz tempo papai, você não tá aqui, ô moça, sei lá, e aí começa, vamos lá, vamos curtir alguma coisa, ó, não faz nada pra ele não, que ele é crente, tá, deixa ele aí, ele agora é crente, ele agora é crente, ele era do rolê, mas agora é crente, ó, aí você já vê aquele copinho, aquela situaçãozinha toda legal lá, e aí, rapaz, como é que tá tudo, ah, tá uma benção, olha só, tá falando igual crente, ó, tá uma benção, ó, bacana, já começa a se sentir vergonha, ah, já começa a bater, já tô me reconhecendo, já não sou mais, já, antes eu, 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 eu tinha um palavrão por vírgula, né, trocava a vírgula por palavrão, agora tô falando, vou soltar umzinho aqui só pra, palavrãozinho só pra enturmar aqui com a galera, poxa, é o código da tribo, né, então eu tô me sentindo muito, daqui a pouco tá lá, tomou lá os negócios, já caiu lá na situação já, e aí, aquele mãozinho que tava meio desviado, já te vê ali no, no lance do local lá, já olha, já fala assim, nossa, que cara, uma benção, olha só, ele tá aqui evangelizado, nossa, tá evangelizando, tá na unção, né, tá, rodopiando aí, tá rodopiando aí no meio da galera, acho que tá na unção, tá batizando, tá batizando todo mundo, porque é os amigos dele também, tão rodando ali, tá, caiu na unção do, do, do poder ali, tá babando, tão vomitando ali, mas peraí, que unção é essa daí? Pronto, já foi ali o camarada que ia pra Noruega lá, queimar os símbolos do satanismo, acabou o cara que falou que queria ir pra Finlândia, desafiar os tru, acabou o cara que falou que ia com Jesus, ia ter uma banda, ia evangelizar o inferno, ia lá, ia chegar no inferno, ia jogar gelo no fogo do inferno, ia transformar aquilo num, acabou, por quê? Bravata, bravata, sabe, há um convertimento de, só palavras, ah, vou Jesus, eu vou, qualquer oração, vamos fazer já, vamos, aqui, mas, aqui, como o pastor Bárcio falou, é, é, só a palavra aqui, ó, começa, começa, não termina, faz um negócio e é só por, por um jeito de se livrar aqui, todo mundo levantando a mão, vou levantar também aqui, qualquer coisa é só, mãos, não é, a gente, ó, os cristãos da África tem a prova deles, os cristãos lá do Oriente médio tem, a medida, e vai ter um calardão por aquilo, mas, nossa, de repente, e aí Jesus, lá no céu? Ah, ó, não foi difícil, né, eu até tenho pena do pessoal lá do Egito, que o senhor mandou eles serem mortos lá, né, mas, e aí, senhor, meu calardão aí, por que calardão? Não, não, porque eu não tive luta, teve sim, você lembra aquela hora que você me negou, na frente daquela pessoa lá, que tava precisando de Jesus, tava precisando de ouvir o meu nome? Não, mas, senhor, tava lá, eu, 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 sei lá, um convite pra ele ali, pra ir não sei aonde lá, e, não falei, não, ah, não, mas, e aquela hora lá que você deu em cima daquela moça, ou daquele rapaz que era casado, ah, aquela hora que você agiu daquela forma que você não deveria agir, deixou de socorrer aquele irmão que não, tá, sim, sim, senhor, e aí, e aí, e aí, e aí, e, tá, o que que tem isso aí? Não, então, aquilo ali era a sua cruz que a área, a decapitação que você tinha que sofrer era no seu, no seu ego, eu tava levando aquelas pessoas pra você, aqueles lá que sofreram na mão do, do exército lá, a, ultra radical, aqueles ali tem os galardões dele, mas a sua prova não era morrer, não era ser decapitado, sua prova era ali, ó, sabe respeitar a sua mãe, sabe respeitar o seu pai, sabe, é, cuidar bem do seu irmão, lembra aquele irmão que pediu pra você uma ajuda? Você tinha, mas você falou folgado, vagabundo, você lembra aquilo lá? Aquilo lá era, era a sua prova, era a degola do seu ego, que você ia passar, mas você se negou, você negou o meu nome, sabe aquela pessoa que passou no ônibus, começou a chorar do seu lado, e você ao invés de perguntar o que aconteceu, você colocou o fundo de ouvido e ainda ficou empurrando ela com o ombro pra que ela saísse de perto de você, tava, sabe, tava te incomodando aquele chorinho e ainda você postou, gente ridícula que fica chorando do meu lado, quando a gente quer dormir no ônibus, sabe aquele povo? Aquilo ali era a degola que você ia sofrer, era o seu ego que tinha que morrer, como morreu lá o pessoal lá no deserto lá, lembra? Era aquilo, não tava um, não te chamei pra você morrer no deserto, não te chamei pra você evangelizar, não, eram seus vizinhos ali, era a criança lá na sua escola, era a pessoa, os seus vizinhos, os seus amigos, as pessoas que pedem, que são próximas, eram os seus próximos, não eram os confins da terra, eram os seus próximos, cada um de nós, queridos, nós temos missões, nós temos missões. Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim, Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E ser-me-eis, olha só, e recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. É só os confins da terra? Não. Começou ali em Jerusalém, Samaria, todos os lugares. O ídio, não é só ídio, é o índio também, o pregário do Evangelho. Onde você for, onde você for. Até perguntar para o pastor Batista aqui, quando vocês vão para Noruega, vocês vão de avião, vocês falam, não, eu não vou me calar, não vou falar de Jesus, só quando chegar na Noruega que eu falo de Jesus. Não é assim, né? Apareceu ali uma ponte aérea, alguém, sei lá, opa, o senhor Batista, e aí, o que é esse negócio de Jesus? Não, não, não posso falar, isso é uma Noruega. Não é assim, né? Aí é em todos os lugares. Aquela hora que Jesus falou assim, olha, nem sequer o saldeiro, é porque eles tinham o objetivo de implantar o Evangelho, eles tinham que ir em lugares específicos para falar de Jesus, porque eles não tinham tempo, eram doce, tinha que explicar até hoje. Mas hoje é indo pregar o Evangelho, fala de Jesus. O Bêbado hoje, quando chegou um senhor, eu acho que ele tinha um problema até mental, que Deus abençoe, que pode ser espiritual também, que em nome de Jesus, ele estava falando assim, ai, cuidado na rua, eu falei, cuidado do pescoço do dinossauro, amém, Deus abençoe, em nome de Jesus. Aí, quer dizer, abençoado, de repente a pessoa está te falando nada a ver, mas você repreende o mal, você fala de Jesus, aquilo gera alguma coisa dentro da pessoa, você não precisa ver ele falar que aceita Jesus ali, mas vai semeando, uma coisa ou outra, uma pessoa que você conhece, falou de Jesus, e cuidemos, amado, cuidemos. Jesus, Deus conhece o nosso coração, conhece, né? Mas nós, os homens, não conhecem o nosso coração, né? Então, o que que fala de Jesus para os homens? Ô, testemunho. Jesus poderia chegar aqui e fazer uma lavagem cerebral e todo mundo se converter a ele? Ele é todo poderoso, ele pode mudar o coração do que ele quiser, mas é o nosso testemunho diário, nossa vida diária. Um testemunho, ah, mas Deus me conhece, eu não preciso, isso aí é coisa de alienado, eu tenho que viver a vida, olha, só temos satisfação para Deus, sim, satisfação para Deus, mas testemunho é para o ser humano, as nossas vidas, elas são reflexo, e de repente a gente dá tanto testemunho contrário e nenhum testemunho a favor de Cristo, que é sempre, a gente vira mais uma propaganda, um anti-marketing de Cristo, né? Que é aquela pessoa que está sempre indo atrás para, é, você já viu algumas marcas que tem uma pessoa que ela, sei lá, comprou uma margarina e vem um, sei lá, um dedo dentro? Aí ela fala, olha, eu não vou querer indenização, mas eu vou fazer de tudo para que essa marca seja mal falada no mercado, porque eu vou estragar o nome dessa marca. Aí ela começa a estar com o testemunho contrário, eu comprei isso aqui e teve um dedo, não sei aonde, não, ela não compra isso aqui porque tinha não sei o que lá, um rato na Coca-Cola, não tome porque tinha não sei o que lá. Ela vive a vida dela fazendo o anti-marketing, que é você colocar o nome ao contrário. Muitas pessoas, infelizmente, muitos de nós, vivemos fazendo anti-marketing no Evangelho, sabe? O Evangelho está tão difícil que ele tem tanta gente já na fila para falar heresia, para mentir, para jogar o nome da igreja de Cristo no lixo, tanta gente para fazer o Evangelho na prosperidade, de que você compra a bênção, tanta gente para fazer isso. Nós não podemos ser mais um, sabe? Nós não podemos ser aquele cara que vai escandalizar o carinha que está no nosso trabalho. A gente não pode ser aquele cara que ama mais a bondade de querer falar assim, a bondade, entre aspas, né? A educação de querer ser aceito pelo grupo, por X, por Y, do que simplesmente fazer com que eles aceitem o Evangelho na Cristo. Eu não estou falando isso aí como aquela coisa de que, nossa, é o abalo arte. Não, já várias vezes eu tive que contar até 20 para não explodir em algumas situações. Eu falei, meu Deus do céu, se eu explodir essa situação aqui, eu vou levar para fora seu nome, porque eu falo de Cristo, etc, etc, etc. Muitas vezes eu não consegui, muitas vezes eu já fiquei bravo, já fiquei bravo com gente que passa atropelando, já falei, dá aquele grito já há um tempo atrás, há uns aninhos aí atrás, mas eu estava meio estressado. Mas sempre que a gente vê, são situações que começam a ser forjadas aqui do nosso país, a gente deixa crescer. Queridos, para os irmãos, a gente vê que se batizaram. Uma coisa, vocês estão na alegria, estão sendo renovados pelo Espírito, estão naquele primeiro amor, ou às vezes vocês estão na reconciliação com Cristo. Chegará horas em que terá esse batismo de dores, entre aspas, um batismo de... até em peneira de Cristo. Chegará a hora em que você vai olhar e falar assim, olha, esse cara aqui, ele me abraçava tanto quando eu estava no meu próprio vômito ali, saia da balada carregado, ele me abraçava, dizia que, ô parceiro, eu estou contigo. Engraçado, agora que ele está me vendo bem, saudável, agora que ele está me vendo resolvido, agora que ele está me vendo feliz, ele fala, olha, você mudou, hein? Já não gosta mais dos amigos. Ah, está muito crente, hein? E aí, às vezes, é o cara que nem te chamava para ir para show nenhum. Mas ele, agora que você está vindo para a casa do Senhor, agora que você está pegando firme, agora aparece um monte de gente se preocupando com a sua ausência. Começa aquele bando de gente falando, olha, você está sumido, está diferente, hein? Deixou o vício, deixou a vida desregrada, está bem com o seu relacionamento, não sei se familiar ou conjugal, mas você está bem, a sua pele mudou, você está muito melhor, mas aí vem um sempre querendo falar, ah, abandonou os amigos, você está, é, ficou rico, né? Mas e aí, lavaram a sua cabeça mesmo? Fizeram uma lavagem em você mesmo? Olha, queridos, eu vou falar mais para vocês, eu não estou querendo se aliviando, mas Deus pode começar a mudar um pouco o seu foco de amizade. Você não está aqui em uma seita que vai falar assim, olha, agora você deixou todos os seus amigos, agora você abandona tudo, não, não é isso, como o pastor Batista falou, ninguém é que é obrigado, mas é oportunidade. Deus vai começar a mexer em uma situação de sua vida, nem que, como foi falado uma semana passada, nem que for para você dar um respiro, e voltar depois para, sei lá, outra pessoa evangelizar essa pessoa, mas, olha, Deus começa a mudar algumas coisas, queridos. E assim, quando Deus começar a tirar algumas coisas, mas vai ser para melhor. Mas é porque Ele está vendo que, talvez, como o Pedro, esse seu gás aí, essa alegria, vai ser minada por muitas situações dos ambientes aí. Muita situação que vai vir aí, para tentar te tirar da presença de Deus, vai começar com um amiguinho, vai começar com uma vida passada que você teve, e começa a bater de volta na sua porta. Mas é necessário que você comece a ver que é um tempo novo. E para nós, que já somos antigos na fé, é momento de nós começarmos a despertar. Porque Pedro, depois que recebeu o Espírito Santo, ele também voltou à religiosidade ali, começou a, né, querer ficar mais perto ali dos filhos de Deus. Então, não é uma situação que você pode, ah, batizei. Tanto que a gente deixou até, a pessoa fala, ah, a água da piscina estava verde, mas não é, é um negócio para que, vai que o primeiro lá, o pecado é tanto, né, que entrou, ah, e fica toda escura, ah, então já está escura, a água ninguém percebe, né. É que nem o nosso nível lá, está escuro aqui, ninguém vê o nome, então já, beleza. Então, o pecado não errou o pecado de ninguém, nem nada, entendeu. Vamos dizer que é isso, eu estou de forma. Mas, ah, passei, tomei um, sabe, não descuida. Não descuida. Porque vai começar a haver situações, e cada vez mais, Pedro, você vai ser um tótem. Sabe um tótem, aqueles, aqueles, ou um obelisco, né, que é aquele, não obelisco, tá, que é o negócio que a mãe está dizendo a gente, né, obelisco, aquela, que você tem um referencial na cidade, aqui, ali é o centro da cidade, então eu vou contornar aqui, mas eu chego ali. A gente começa a ser um monte de obeliscos do Evangelho. Mas, como nós somos obeliscos do Evangelho, assim como aconteceu com o Pedro, nós estaremos em evidência. E, cada vez mais, as pessoas, mesmo criticando, elas vão se aproximar de nós, a nossa opinião sobre coisas, a nossa vida. Então, olha, começa. E aí, o que acontece? Nós temos que estar respaldados. No compromisso com o Senhor, no testemunho com o Senhor. Todos vão ver o que a gente curtiu, que página a gente curtiu. Tal fulano curtiu página de não sei quem. Nandinha, não sei das quantas, não sei das quantas, vai aparecer, timeline lá, ah, não sei o que lá, comentário, como você é linda, esse cara aqui não é casado? Essa menina não é casada? Mas apareceu, tá curtindo a... Tá. Tá, e não sei aonde, você vai tomar um Guaraná, aqueles que parecem, aqueles, cor de cerveja, né? Aquele que é Guaraná, eu esqueci o nome daquilo lá. Hã? O Guariga. É cruzeiro, né? Vamos querer a corzinha verde, assim, aí já vai outro. O que é isso? É Guaraná. Eu já ia fotografar, já ia mostrar, ó, o irmão tomando cerveja, o irmão tomando não sei o que. Tentando dar satisfação para o mundo mais, ao mesmo tempo, queridos, saber que se vai ter alguém, que o inimigo vai querer usar como um ícone para mostrar que você... Olha, tá vendo, o Evangelho não salva não, voltou, tá? Vai ser cada um de nós. E eu falo em nome de Jesus. Para aqueles que julgam quem caiu, quem está caído, quem está prostrado agora, quem está sofrendo, às vezes agora talvez não está dando testemunho, para aqueles que julgam, às vezes quem se deixou levar, não interessa pela culpa de quem. Para aqueles que julgam, irmãos, olhem mais, olhemos mais, para que não sejamos próximos. Tenham os misericórdia, querido, das pessoas às vezes que caíram. Porque o inimigo, quer dizer, é assim, o inimigo, ele não quer saber de onde começou, quem jogou o fósforo no lixo do circo, ele quer ver a onda pegar fogo. Ele taca fogo e... E você sabe o que é o pior? Nós estamos sob essa cobertura e vai cair sobre nós. Então, oremos mais. Tá bom, vamos falar, irmão, precisamos orar para o teu irmão, para o irmão, outra coisa. Mas não precisamos fazer do pecado alheio, da queda alheia, o nosso palanque, para sentimos melhores do que eles. Porque muitas vezes fazemos isso, fala a verdade. A gente gosta muito de ir, você já viu aqueles ricos, que são ricos, 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 e dizem, ah, eu vou na favela. Porque eles vão na favela, um dia, dormem ali na casa de alguém, compra ali um baita de um travesseiro, dormem, então às vezes dormem na mesma condição, eu vou lá na primeira favela. Aí, vai voltar para casa, depois volta, tem um spa, faz uma limpeza de pele, fala, nossa, passei por uma situação, já morei na favela. Para dizer que a vida dele é melhor, nossa, eu passei, e aí, muitos até fazem mansões numa favela para se sentir, ah, eu estou morando na favela, mas a casa está uma maravilha. E aí, o que acontece? Eles começam a se comparar, nossa, mas por que essa pessoa anda com esse chinelo? Mas por que essa pessoa anda assim? Mas por que essa pessoa anda assim? Tem gente que faz isso. Vive perto, tanto das pessoas que estão em erro, mas falando tanto, comentando tanto, ajustando tanto a vida dos outros para se sentir melhores, para se sentir, às vezes, mais justos. tomemos cuidado com isso, porque o nosso padrão de santidade vai cair. Porque quanto mais a gente anda e começa a julgar, e começa a falar, e começa a atacar pedras, ao invés de ajudar, quanto mais a gente faz isso, menos tolerância e menos misericórdia a gente vai ter. Quer falar de Deus que eu falo o quê? Deus quer misericórdia, não sacrifício. Olha, não combine com o pecado, não aceite o pecado em você, não aceite o erro, mas também, cuidado, cuidado para que como você comece a olhar demais para o pecado dos outros, e comece a falar, meu pecado não é tão ruim assim, não, olha isso aí, não é tão ruim o meu pecado. É, meu pecado não é tão ruim, eu vou deixar, estou perto desse aqui, o pecado dele, em nome de Jesus, queridos. Isso daqui é uma palavra do Senhor, que, vamos abrir em Mateus 18, 6, eu vou ser rápido, só para nós terminarmos, mas era algo que veio no meu coração um tempo, Mateus 18, 6, aqui está falando de crianças, mas podemos levar isso para o mundo, temos a nossa responsabilidade no mundo, temos a nossa responsabilidade com as pessoas, a nossa família, ao redor, diz assim, Mateus 18, 6, mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos, que creem em mim, melhor lhe fora que se pendurasse o pescoço uma morte azenha, e se submergisse na profundeza do mar. É muito sério, é muito sério a gente ter uma vida de testemunho, não precisa você pegar uma coisa, se você quiser fazer isso, glória a Deus, mas não é isso que eu estou querendo dizer, não precisa você ir tão a fundo, lá, morrer, não precisa você simplesmente fazer o testemunho de pegar o megafone de não sei o que lá e ir lá na série, e não é só esse testemunho, esse testemunho é maravilhoso, mas o testemunho muitas vezes vem naquela oportunidade que você tem, está todo mundo esperando você errar, está todo mundo esperando você tomar a atitude do mundo, e você não faz, aquele testemunho pode salvar vidas. Quantas pessoas não contam hoje na igreja, olha, hoje eu estou na igreja porque minha família era um inferno, todo mundo era crente e falso, mas teve uma irmãzinha que eu vi que Jesus Cristo naquela vida existia de verdade, aquela pessoa ela foi diferente, por causa dela, por causa dela que eu aceitei Jesus. Minha mãe, eu vou falar uma vez para vocês, a minha mãe ela começou a ir numa igreja, na igreja que ela se converteu e ela até hoje, e ela, uma bênção, minha mãe, porque uma macumbeira falou para ela, olha, ah, não sei se é o caso, você está passando problema, eu conheço uma igreja lá, tal, não sei o que lá, ah, sei lá, passa a ouvir falar que o pessoal gosta de ir lá, não vai comer, você imagina, querido, se o crente abre a boca para falar de Jesus Cristo, se o crente sai de casa e fala, eu quero testemunhar hoje para uma pessoa, sei lá, no banheiro público, ou no ônibus, ou eu vou falar alguma coisa, não, dá um panfleto ali, esquece o panfletinho ali, tá, pá, queridos, testemunho de Cristo, diário, a cruz diária, não é uma cruz, Jesus não falou, toma sua cruz no dia que você for morrer, é uma cruz diária, e às vezes vai vir de onde a gente nem espera, tá, em nome de Jesus, queridos, é isso que eu tenho no meu coração, que o Senhor colocou no meu coração para falarmos, eu gostaria que te pedi que os irmãos se levantassem em nome de Jesus, para que possamos abrir nosso coração, vamos orar agora no instituto, aqui que está falando que Jesus não é ninguém mais perfeito, ou ninguém mais, talvez, mais puro, e mais, talvez melhor, não é isso não, mas, todos nós, nós precisamos ser testemunhos do Senhor, nós precisamos ter a vontade de cada dia a mais, nos aproximarmos de Jesus, e aproximarmos mais pessoas do Senhor, Senhor, nós estamos na Tua presença, Senhor, queremos te agradecer porque o Senhor é bom, muitas coisas já foram faladas hoje, e a Tua palavra veio só para confirmar, Pai, que tudo serve para nós testemunharmos a Tua palavra nesse mundo que já está se findando, cada vez mais, Senhor, nós vivemos uma ameaça, Senhor Deus, Pai, de valores infernais nesse mundo, pessoas perdendo vida, pessoas perdendo famílias, mas o Teu nome, Senhor, tem que ser engrandecido através de nós, muitos aqui serão missionários nos confins da terra, muitos aqui terão bandas e tocarão e serão prósperos naquilo que fizerem, mas outros serão chamados para testemunharem em Jerusalém, Samaria, nos lugares mais próximos, na igreja para os visitantes, nos locais que a gente não imagina, muitos foram chamados para converterem suas famílias, muitos foram chamados às vezes para pregarem para vizinhos, no percurso de trabalho, ah, meu Deus, abre os nossos olhos, para entendermos as oportunidades que o Senhor nos dá de sermos testemunhos do Senhor, que não escandalizemos, Senhor Deus, Pai, que não escandalizemos, Senhor Jesus, a Tua Palavra, que toda oportunidade de matarmos uma vida seja cancelada, que não venhamos a envergonhar o Teu Evangelho, e as vidas, Senhor, que estão vivendo, Senhor, momentos, ó Pai, de perdição, que estão passando por dificuldades, que estão virando as costas para o Teu Evangelho, nós pedimos como igreja, Senhor, alcança essas vidas, meu Pai, com misericórdia, em tempo, Senhor, antes da Sua vinda, antes da Sua chamada em particular, antes que morram sem a Tua salvação, Pai, eu Te peço, visita cada um, meu Pai, que agora, por uma palavra, por sentimentos, por escândalos, foram, Senhor, machucados, foram, Senhor, tirados do Seu aprisco, ah, Jesus, eu Te peço, que o Teu Espírito Santo visite agora, visite agora essas pessoas, oh Pai, que sofrem solidão, porque foram abandonados por aqueles que tinham que socorrê-los, oh, Jesus, abençoa essa igreja para que nós possamos, oh Pai, ser uma igreja auxiliadora, uma igreja que dê testemunho no Teu nome através do amor, através da atenção, através do cuidado uns para com os outros, oh, Espírito Santo, abençoa as bandas neste lugar, Pai, que não venhamos a ter orgulho de pecar, que não venhamos a achar que o pecado é só a nossa conta, é só nós mesmos que temos que resolver, mas que o pecado muitas vezes se analisa vidas, que o pecado muitas vezes nos coloca como um altidor que envergonha o Teu nome, oh, Jesus nos abençoa sendo um particular Espírito de Deus, visita-nos agora com a Tua cura, em nome de Jesus, oh, Espírito Santo, visita agora este coração, meu Deus, está sentindo, Senhor Deus Pai, o peso do coração, porque veio a este lugar, que muitas vezes foi escandalizado, por atitudes, por religiosidade, oh, Senhor, esta vida foi morta por dentro, porque ouviu coisas que não deveria ouvir, viu coisas que não era para ter visto no Teu meio, Jesus, essas vidas que foram, Senhor Deus Pai, quebradas, e hoje se encontram secas, amortecidas, desconfiadas, o Espírito Santo, com a Tua água, começa a arreglar estes corações agora, retirando toda a mão do céu, retirando toda a palavra que foi enviada, retirando toda a sergência de morte, em nome de Jesus, oh, Deus Todo-Poderoso, começa a trabalhar nessas vidas agora, retirando todo o câncer da alma, que foi colocado, Senhor, por religiosidades, retirando o pecado do meio de nós, nos ensina, Senhor, acervos o Teu farol, nos ensina, acervos, Senhor, a Tua candeia nesse mundo, o salvo, essa terra, a luz, esse mundo, em nome de Jesus, e aqueles que se encontram em pecados, aqueles que se encontram, Senhor, no caminho de morte, que possam reconhecer e voltar para Ti, sabendo que o Senhor é perdoador, sabendo que o Senhor é o Deus de misericórdia, mas que precisa de incorremos contra o tempo, porque o fim está chegando, e há vidas que precisam ser alcançadas, mas não escandalizadas, porque daremos conta dessas vidas também, oh, Jesus, ensina Espírito Santo de Deus a sermos uma igreja próspera, mais próxima, principalmente, próspera, na Tua graça, na Tua misericórdia, na santidade, nas nossas vestes, no nome de Jesus, obrigado, Senhor, pro canal que veio aqui, oh, 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 você que veio aqui hoje, você que veio aqui hoje, talvez está desviado, talvez está, nunca falou de, nunca ouviu de Jesus, talvez ouviu mais, de pessoas que não deram testemunho na sua vida, não vou te chamar aqui à frente, mas eu peço que em nome de Jesus, você possa olhar a igreja do seu coração, qual foi o motivo que você saiu da presença de Deus, foi por homens, foi por vontade de conhecer mais o mundo, você foi laçado por esse sistema, não interessa, em nome de Jesus, comece a pensar agora, que o Senhor te ama muito, e que ainda é a oportunidade de você se achegar no Senhor, você que talvez não conheça o Senhor Jesus, já estudou muito sobre a vida dele, tem famílias religiosas, mas quer conhecê-lo como teu salvador, você que está se sentindo um farol apagado, você vai e não consegue modificar nada ao seu redor, você que tem amigos, que era da correria do mundo, e que você quer muito que se converta ao Senhor, mas você não tem força, vamos orar juntos agora, e prender todas as cadeias, que prendem o coração, que fazem com que a sua voz não tenha força, e fazem com que o seu testemunho morra, na primeira amizade que você faz com os seus amigos, no primeiro gole que você toma, você se transforma segundo a outra pessoa, oh Jesus, aqui está tua igreja, muito cansado de serem as mesmas pessoas, como o Senhor colocou o Senhor no coração, que os servam, o nosso jejum, e comecemos agora Senhor Deus, o jejum de comportamentos, porque somos presos, não porque somos presos a religião, mas que somos livres em ti, nós não queremos usar essa liberdade, para libertinagem, nós não queremos usar essa liberdade, para escritarizarmos o teu nome, nós queremos estar cativos a ti, nos servos do Senhor, oh Jesus, nosso amigo, vamos colocar agora Senhor, força nesses corações, ah, essa vida que não aceitou o teu nome ainda, e comece agora, a sentir no coração, esse desejo, e esse que está longe de ti, e começa a arder novamente, a chama do Senhor, é mais forte, mais forte do que antes, mais forte do que antes, oh, olha o teu nome Jesus, em nome de Jesus, oh, oh, olha o teu nome Jesus, começa a passar com o teu Espírito, sai daqui Senhor, oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus, olha o teu nome Jesus, e o teu nome Jesus, está merecendo as vidas, e vamos para ti, aquele destacativo, oh, amém, em nome de Jesus, nós te chamamos a Deus, oh, 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 em nome de Jesus, oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus, oh, Deus é com lei, Deus é com certeza, o Senhor, queira a sua Bryan, no Senhor, Senhor sugestão, Senhor sugestão, at enfants do meu, Bolsonaro, bolha na cadeia, renascença as cadeias, 예, tem espírito, o sangue de Deus, então o som preço, derruba, derruba, derruba as sin特 cm, derruba as puristas, encerramento, derruba as cadeias, derruba as cadeias, só o braço, cair limica, mas vem em cima do meu, Hugos, homem, Em nome de Jesus Em nome de Jesus Repita-se comigo em nome de Jesus Senhor Eu quero abrir o meu coração Eu quero ser, Senhor Sincero diante de Ti Eu preciso muito de Ti Eu preciso que o Senhor me cure Preciso que o Senhor me restaure E pra isso Eu abro meu coração E Te aceito Como meu Salvador Como meu Redentor Senhor, estou voltando pra Ti E eu quero que as coisas façam-se novas Eu quero mudar, Senhor Muda-me Restaura-me Cura-me Em nome de Jesus Oh, querido Não é preciso muito Não é preciso muito Mas com o coração sincero e aberto Porque o Senhor mudará a sua vida Porque o Senhor mudará a sua vida E o Senhor mudará a sua vida O Senhor mudará a sua vida Que o Senhor mudará a sua vida Para o Senhor mudará a sua vida Deus vai trazer seus dons de volta Deus vai trazer de volta Os teus dons a tua espada A porta dura E será melhor Será melhor Será melhor Glória, glória, glória Glória, glória Bendito seja o nome do Senhor Jesus Bendito seja o nome do Senhor Jesus Em nome de Jesus, você que fez a decisão hoje Hoje eu não chamei ninguém aqui à frente Mas você que sentiu no coração e quer falar com alguns de nós O Senhor chegar Talvez você chegue discreto Talvez você não tenha Ainda os passos de como começar Mas o Senhor te segura e sustenta Levante a tua mão no nome de Jesus O Senhor Deus é poderoso Vamos para essa semana Com posição de guerreiros Sermos testemunho do Senhor Senhor Essa semana Senhor Que o Senhor nos dê A graça De sermos teus testemunhos Onde formos Que não escandalizaremos ninguém Não escandalizemos ninguém Mas que pelo contrário Salvemos almas Tenha uma semana Tenha uma semana abençoada De restauração De vigor De posicionamentos De novos dons De salvação De almas No nome de Jesus Vão na paz Afração Salve Cão Amém 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 Amém